Mãe, sem palavras, a senhora é uma rainha. A declaração tatuada no peito foi feita por Adriano Siqueira Rodrigues, que fez 18 anos no início do mês. Esse outro rapaz, que não pode ter o rosto revelado por ser menor de idade, também tatuou a seguinte mensagem. A humanidade é má, até Jesus chorou. Palavras reflexivas, que apesar de estarem marcadas para sempre no corpo dos jovens, não condizem com a postura de vida adotada por eles. Os dois e mais um terceiro rapaz foram parar na delegacia essa madrugada. Além de Adriano, foi preso Caio Vitor Rodrigues Pereira, de 25 anos, e um menor de 17 anos, apreendido. Segundo a polícia, eles são responsáveis por matar Guilherme França Justino, de 20 anos. Ele estava em uma festa que já durava a noite toda em uma chácara no Jardim Primavera, em Goiânia. Por volta de seis e meia da manhã, os atiradores chegaram e dispararam pelo menos quatro vezes contra a vítima. Esse vídeo mostra o momento da correria no local, logo após o crime. Guilherme ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. Uma bala ainda atingiu Bárbara Stephanie Pires da Silva, de 19 anos. O tiro foi de raspão na mão esquerda. Ela foi atendida e passa bem. Em seguida, os criminosos fugiram, mas uma denúncia anônima revelou onde eles estavam escondidos. Os policiais do COD, Comando de Operações de Divisa, foram até o local e realizaram a prisão. Logo após a prisão, o trio foi trazido aqui para a Central de Flagrantes, na capital. Mas, segundo a polícia, eles passaram praticamente todo domingo em uma festa particular regada a droga e bebida alcoólica. Tudo isso ocorria em uma casa, no residencial Humaitá, aqui na capital. O motivo da comemoração era porque, na visão deles, a missão de ter executado o principal rival no mundo do crime havia sido bem sucedida. Chegando lá, nós escutamos alguns disparos de arma de fogo, ainda do lado de fora da residência. Fizemos o adentramento e lá nós localizamos esses três indivíduos com as armas de fogo. Com eles, a polícia encontrou cerca de dois quilos de maconha e duas armas, um revólver .38 e uma pistola calibre .380. Dias antes, eles chegaram a publicar uma foto nas redes sociais com as armas usadas no crime. De acordo com a polícia, todos têm passagens por roubo, furto e receptação. A suspeita é que eles possam estar ligados também a, pelo menos, outros dez homicídios. O nosso serviço de inteligência está fazendo esses levantamentos, juntamente também com a polícia civil, que vai ficar à carga e essas investigações desses demais crimes.